Em Pindamonhangaba, o dia do trabalho foi comemorado com várias ações, uma delas promovida pelo Sindicato de Servidores Públicos, através do presidente Dariel Ramos, que serviu ao almoço de confraternização para os funcionários. Eu falo festa do servidor porque é o seguinte, é o servidor que está aqui, mas todos os trabalhadores, né, eu queria, para me analisar, o servidor e também todos os trabalhadores da nossa nação brasileira, né, para este dia tão bonito, né, essa festa aqui está muito maravilhosa, porque nós temos servidor de toda a cidade, né, de Pinda, Campo do Jordão, Lagoinha, São Luís de Paratinga e de Cunha. Então, nós estamos em cinco cidades, cinco cidades estão unidas, o servidor é um só, certo? Então, nós temos que lutar para o servidor e o trabalhador, né, então, hoje eu estou muito feliz porque está todo mundo aqui festejando esse dia maravilhoso, o dia também é muito bom, que hoje está bom aí para a gente tomar um choppinho, que nós estamos tomando um choppinho aí, certo? Então, acho que está tudo correndo muito bem. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Pindamangaba também engloba a cidade de Campo do Jordão, que se fez representado pela doutora Ana, prefeita municipal. Nós estamos resgatando todas as empresas que não queriam mais entrar em Campo do Jordão, nós já fizemos um encontro e estamos divulgando a todas as empresas que nos procurem, que venham até a prefeitura, se inscrevam, porque serão bem-vindas na cidade, porque com essas empresas em julho lá, é que eu vou conseguir trazer emprego para o jordanense. Só que a essas empresas eu peço, não é só vir em julho. Campo do Jordão é uma potência turística, não só em julho, mas como ano todo. Então, venham expor em Campo do Jordão o ano todo, porque o jordanense precisa de emprego o ano todo. Em meio a muita conversa de descontração, o secretário de governo, Arthur Ferreira dos Santos, representou a prefeitura de Pindamangaba e também falou ao Vale Flecha. Hoje é uma data importante e é sempre bom destacar a importância do servidor público, do trabalhador, do funcionário público na construção da cidade. Nunca é demais sempre lembrar que quem faz a obra, o serviço na cidade é o servidor, é o funcionário. Portanto, em nome do prefeito, a gente gostaria de mais uma vez cumprimentar todos os trabalhadores, que realmente, para nós em Pindamangaba é um destaque muito especial. No mais, a data serviu para a troca de informações e uma sadia discussão sobre a situação do trabalhador, inclusive com representantes de outras cidades da região. Nada, ninguém mais do que eles representam esse dia de hoje, que é o vigor, é o trabalho, é a força do trabalho que move o Brasil. Então, os meus cumprimentos aos servidores municipais e a todos os trabalhadores do Brasil. A classe estava pedindo para o sindicato 20%, né? E o prefeito antes deu um banho de água fria lá, anunciando 3%, que deve acontecer uma negociação, vai ter a Assembleia Geral terça-feira na Câmara, na noite, do sindicato com o funcionário. Vamos ver, que o funcionário decidir, nós estamos juntos com eles. Nós vivemos hoje da pecuária, a pecuária tem lá suas dificuldades, mas nós vamos lutando, é a força do povo, é a união dos políticos, lá nós vamos lutando. Olha, são muitas, não dá nem para enumerar agora, mas eu acho que a falta de emprego é nosso maior problema hoje em São Luís do Paraitira. Lá é carente de indústrias, então tem carência de empregos. No final, muitos prêmios, música ao vivo e descontração. Parabéns ao servidor!